Seguinte Que lindo caralho Hoje eu tô aqui pra reagir a algumas edits que vocês me mandaram Tanto no Instagram quanto no Youtube Eu tô querendo transformar isso num quadro Pra deixar meu canal mais descontraído Mais fora do padrão de edits Que já tá bem chatinho inclusive Então se você gostar do conteúdo que vai assistir Por favor, deixe seu like que vai demorar Uma cacetada de tempo pra editar E a primeira edit que eu vou reagir Aqui agora é do editor Alony Off Já reagi a edit e eu tenho um comentário pra fazer A sua edit a partir do segundo 11, segundo 12 pra frente Tem muita poluição Subi no pé de pira pra arrancar uma pira A pira tava pude e eu desci com a goiaba Pra trás tá tudo praticamente perfeito Só o tá ele que aparece um pouquinho Mas isso é normal Alô! Subi no pé de pira pra arrancar uma pira A pira tava pude e eu desci com a goiaba O trem anda no ar O avião anda na linha A vaga bota ovo E tu tira leite na galinha Vou falar de novo Subi no pé de pira pra arrancar uma pira A próxima edit é do editor Ray Seguinte Ray Eu achei seu edit um pouco travada Não é por culpa sua ou por culpa do Alight É por causa do Twixor que você usou pra fazer edit Subi no pé de pira pra arrancar uma pira A pira tava pude e eu desci com a goiaba O trem anda no ar O avião anda na linha A vaga bota ovo E tu tira leite na galinha Vou falar de novo Eu já usei esses clips algumas vezes E eles são bem travados mesmo Ou seja, eu prefiro baixar o episódio completo E tirar uma parte que eu vou usar Mas de resto, seus shakes, suas transições Seus efeitos, suas barras Eu gostei Ah, nota 10 O próximo editor da lista Ou melhor dizendo, a próxima editora é a Replay Gado demais Gado demais Gado demais Gado demais Primeiramente, eu já assisti edit Como alguém do seu nível Que é que alguém do meu nível te avalie Eu tenho que ajoelhar pra te assistir Os shakes do começo tá muito repetitivo E eu só tô falando isso pra ser chato E falar que tem algum defeitinho Pra não me sentir tão inferior Subi no pé de pera Pra arrancar uma pera A pera tava pude Eu desci com a goiaba O trem anda no ar O avião anda na linha A praz na edição é o que? Hafa edição E aí Tchau, 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 tchau Ok Rafa, seu caso é um pouco diferente dos outros No seu caso, o problema principal não são as medes E sim são as transições Suas transições estão um pouquinho fora do padrão Você pode notar que em algumas cenas O Tiles aparece demais Ele aparece muito visível O que a gente pode fazer pra amenizar isso? As barras pretas, aquelas bordinhas Você pode tentar optar pelo desfoque de movimento Que vai deixar um blur bem bacaninha Ou você pode reduzir o Tiles Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Ou você pode reduzir o Tiles E é isso Esse foi o primeiro reagindo a edits dos inscritos Se você quiser aparecer no próximo reagindo É só deixar seu edit no meu comentário fixado aqui embaixo Obrigado por me acompanharem até aqui E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho